Paulo, eu acho que está bem contemplado já pelos comentários, eu queria pedir licença para voltar um pouquinho no passado. Eu acho que nós estamos diante do momento, da hora mais escura desde a redemocratização e tenho certeza absoluta que vai passar, porque tudo passa, a história prova que tudo passa, porém, muita gente vai ter dificuldade com o próprio passado. Eu queria ler aqui, eu separei no final de semana, alguns trechos, de forma breve, de falas dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, são deles mesmos, nas sabatinas que enfrentaram no Senado da República e também de votos deles, começando pela mulher, Ladies First, Carmen Lúcia. Novembro de 2015. Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou que a esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação penal 470, o Mensalão, e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora, parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. E aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e iniquidades. Criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes do Brasil. Carmen Lúcia, outubro do ano passado. Esse é um caso em que, em sede de eliminar, é extremamente grave porque, de fato, temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na esteira da Constituição no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. Em medidas como essa, mesmo em face eliminar, precisam ser tomadas como se fossem algo que pode ser um veneno ou um remédio. Nesse caso, portanto, como se trata de eliminar e sem nenhum comprometimento quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, vou acompanhar com muito cuidado o relator, inclusive a parte que me preocupa enormemente, a censura. Luiz Fux, junho desse ano. Não se podem desconsiderar as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o poder judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Gilmar Mendes, setembro de 2015. O que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado é um modelo de governança corrupta, algo que merece o nome claro de cleptocracia. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo, mas porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado os donos da Petrobras. Esse é um método de governança. Gilmar Mendes roda viva, maio de 2023. As pessoas só são soltas e libertadas depois de confessarem e fazer acordo. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônibus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de uma prática de tortura usando o poder do Estado. São páginas que envergonharam a justiça. Luiz Roberto Barroso, abril de 2021. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós ela quer a vingança. Ela quer ir atrás dos procuradores e juízes que ousaram enfrentá-la. Para que ninguém nunca mais tenha coragem de fazer isso aqui. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos. O que é um sentimento humano compreensível. Mas temos um lote muito maior. Dos que não querem ficar honestos daqui pra frente. E que gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Luiz Roberto Barroso, roda viva 2020. O que aconteceu na Petrobras foi crime, não foi política. O que aconteceu na Eletrobras, o que aconteceu na Caixa Econômica Federal, foi crime. O que aconteceu no crédito consignado, foi crime. O que aconteceu nos fundos de pensão, foi crime mesmo. Cristiano Zanin, ainda advogado, 2021. O que eu vi foi estarecedor. Víamos afirmando a existência de um consórcio, de um coluio. Apontamos a prática de diversos atos ilegais. Mas o conteúdo daqueles diálogos revelados pela imprensa, que eu reputo como atos processuais clandestinos, é chocante. Nós vimos como a justiça não deve ser utilizada. Como os agentes do sistema de justiça não podem usar o poder do Estado para atingir objetivos políticos, pessoais, dentre outras coisas. André Mendonça, sabatina no Senado, dezembro de 2021. Reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro desta perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia de poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido no sistema de freios e contrapesos do Estado brasileiro. Cássio Nunes Marques, sabatina no Senado, outubro de 2020. O Poder Judiciário cuida do passado, o Congresso cuida do futuro. O Poder Judiciário cuida do ontem, o poder legislativo do amanhã. Edson Fachin, 12 de maio de 2015, abre sua fala na sabatina do Senado, dizendo, sobrevivi fazendo crítica e autocrítica. Sempre acreditei que os valores passam por crítica e autocrítica da pátria, e isso é fundamental. Depois ele chorou. Alexandre de Moraes, 2017. Em relação a essa última questão, o nosso simpatizante aqui, do governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões. Se, em vez de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, em vez de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivesse investido em presídio, estaríamos melhor. Pois bem, esse dessa sabatina, dessa frase, dos livros, não existe mais. Aí o Supremo Tribunal Federal começa a mudar. Flávio Dino, sabatina em 13 de dezembro do ano passado. A liberdade de expressão não é plena. Pode e deve ser modelada de acordo com as circunstâncias. Isso que ele disse é inconstitucional. Aí a Constituição já era letra morta. Faltou nessa lista Dias Toffoli. Eu não consegui achar nada que prestasse. O Brasil só precisa desses ministros que disseram o que eu acabei de ler. Mais nada. Faltou nessa lista Dias Toffoli é uma história.